Bem-vindo de volta, pra quem não me conhece, eu sou a Mia, nesse canal a gente fala de muita make, cuidados com cabelo, um pouco de skin care, e hoje vocês já viram que a gente tem testando make que eu sei que vocês adoram, vou testar coisas da RK By Kiss, tem coisas da Essence, que é a marca alemã de farmácia, bem acessível, que faz muito sucesso lá, e aqui ela chega bem acessível também, então acho bem interessante vocês assistirem, aqui embaixo tem inscrever-se, clique em cima no sininho, já toca no joinha que me ajuda bastante, tá bom? Vou começar com a bruma da Nina Secrets, pra Eudora, então vamos começar testando Essence, eu tenho, a Essence eu já conheço, eu comprei algumas coisas de uma outra coleção dela, algumas coisas eu gostei muito, outras não tanto, inclusive a paleta de sombra eu não gostei, até passei pra frente, então eu tô bem curiosa pra provar essa coleção pra ver, a paleta parece bem promissora, mas vamos ver, vou começar com Tinted Primer da marca, ó, a minha cor na Beige Média, cor 30, ele diz aqui, que ele pode ser usado sozinho, ele é uma base com textura mousse, que deixa uma sensação aveludada na pele, desfaça os poros, desaparece com os poros, deixando a pele parecendo mais macia, tá? E com um look acabamento mate natural, e que ela pode ser usada sozinha ou abaixo da base como um primer, eu tô muito na vibe assim dos tinteds, né? Agora tá muito, as marcas estão lançando muitos tinteds e eu gosto muito dessa proposta, com a pele bem natural, porque muitas vezes eu faço uma make sem base até, e o tinted, ele só dá uma, é, nivelada na cor, sabe? Uma igualada na cor. Eu já balancei ela, eu tô abrindo aqui com vocês agora, não sei se a cor vai ficar boa pra mim, vamos ver. Ele tem uma consistência bem firme, eu pensava que por ser tinted, ele seria bem líquido, mas não, ele é bem grossinho, tem uma cor bem neutra, bem neutra. Vou passar com um pincelzinho kabuki assim, esse é o Miss Friend B03. Nossa, ele é muito duro, a consistência dele é muito, muito firminha. Minha pele não é oleosa, e eu não tenho poros grandes também não, então eu não sei como vai ser o comportamento desse tinted. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Eu imaginava algo bem líquido, e um pouquinho, uma certa hidratação, oleosidade, vamos dizer assim. Espalho fácil. Rendimento é bom. A cor vai ficar um pouquinho clara pra mim, se não oxidar, mas tá tudo certo, porque é um tinted, então, porque a cobertura ser muito leve, a cor, ela não interfere muito ser diferente, assim, um pouco diferente do nosso tom, que acaba se igualando, ó, pode ver que tá se igualando. Vou pegar um pouco mais, vou mostrar pra vocês a textura, pra vocês verem de perto, é bem interessante essa textura. Ó, ele tem uma textura mesmo de base, só que com uma cobertura bem leve. Realmente, ele matificou na hora aqui, onde tá mais hidratado, mais por causa da bruma. Até aqui na testa, onde eu tenho um pouquinho de oleosidade, ó, vocês conseguem ver? Quando ele vai secando, ele vai deixando mate a pele. Ó, ela já tá com a aparência totalmente mate, totalmente mate, bem mate mesmo. Eu não gosto muito de produtos muito mate, porque minha pele é normal, né? Já tem marcas por causa da idade. Mas ele é bonito, acho que quem tem pele oleosa vai gostar muito, porque mesmo sendo muito mate, ele não ficou feio não, tá? Acho que se eu passar antes um creme mais hidratante, como eu sempre faço, hoje eu não fiz, né? Ele vai ficar legal. Igualou bem o tom da pele. Ficou um pouquinho só claro pra mim. Tenho pra testar também total cover da Della Makeup. A minha é a cor 07, era a cor que tinha na promoção no dia que eu comprei. É uma cor meio clara pra mim, mas vamos ver se vai dar certo, pra pelo menos iluminar. Ó, vou pegar direto aqui, sem usar nenhum produto, com o pincelzinho que eu uso, o meu da Maquie. Ele parece mais seco que o da Maquie, não sei se é a impressão minha, mas no produto, no pan, parece mais seco. Deixa eu hidratar antes, gente, os olhos, porque eu esqueci de passar o óleo que eu sempre passo aqui. Pra ser justa, eu vou colocar o óleo da Nuxe aqui embaixo. Adiantei a sobrancelha também, porque eu não tenho nada novo pra testar de sobrancelha. Vamos pra camuflagem. Essa cor realmente vai ficar clara pra mim, vai dar pra iluminar. Ele é mais seco que o da Maquie, sim, a textura dele, tá? O ideal, se você gosta de uma textura mais fina, é jogar um pouquinho de diluidor. Eu tenho da Fand Makeup e eu gosto muito. Ó, só que ele cobre bem. Podem ver aí, ó, que minha olheira praticamente desapareceu, né? Conseguem ver. Só que, inicialmente assim, eu achei que ele parece um pouco menos pigmentado que o da Maquie. Eu não sei se o da Maquie, por ser mais, menos seco, né? Eu peguei mais, né? Consegui pegar mais. Pode ser isso também, mais emoliente. Então, eu tenho que testar mais vezes, né? Porque primeira impressão é isso. A gente tem uma primeira impressão, mas depois ela pode mudar, né? Vou dar um acabamento aqui com a esponja. Agora, vamos avaliar o mais importante pra mim, que é o seguinte. Além da cobertura, o quanto ele acumula nas linhas de expressão. Mas olha a diferença de um lado pro outro. Achei que minha olheira ficou bem encamuflada. Desse outro lado, eu vou jogar um pouquinho de... De luidor de maquiagem, da Fand. O meu tá super sujo, gente. Sorry. Vou jogar um pingo, tá? Porque isso aqui dilui mesmo. Aliás, acabou caindo dois sem querer. Mas um já é suficiente, ó. Agora ele fica bem mais emoliente pra pegar. Ó, fica mais fácil pra trabalhar usando diluidor. Óbvio que no alto verão, no calorzão, provavelmente não vai precisar de diluidor, tá? Hoje tá um dia bem ameno aqui na minha cidade, tá 23 graus. Então, de repente, por isso tá mais sequinho. No alto verão, eu tenho certeza, quase certeza, que isso aqui não vai precisar de diluidor. Vai ficar ok de se usar, tá bom? Então, aproveitar e vou usar também como primer de sombra. Porque esses... Eu adoro usar corretivo como primer de sombra. Aliás, é o único primer que eu uso. E esses pastosos são ainda melhor. Quando você quer que uma sombra, por exemplo, pigmente muito bem, né? Aliás, desse lado aqui, eu vou usar o primer que eu sempre uso, só pra gente ser mais justa com a sombra. Porque eu vou testar uma parede de sombras novas, eu acho mais justo. Desse outro lado, eu vou usar, ó, super conhecido já. Corretivo Duo da linha Fuse, da Ruby Rose. Desse lado aqui. De base, eu vou testar uma que não é novidade, mas eu nunca usei, a primeira vez que eu vou usar. Que é essa daqui, ó. Skin Perfection Aqua Effect, da Eudora Glam. Que eu já ouvi falar super bem dela. É uma base mais hidratante. Como esse primer da Essence é bem seco, eu resolvi passar uma base um pouco mais hidratante. Pra ver como é que vai ficar. Pra tentar balancear, né? Já que eu não gosto de pele muito mate. Tem uma textura fina, essa base, ela não é fluida. Ela é uma textura mais densa, né? Porque não é líquida, mas é uma textura bem fina. Tem um fundo bem alaranjado, como as bases do grupo do Boticário são, né? Como eu tô testando ela pela primeira vez com um primer, né? No caso, tinted, que eu nunca usei, pode ser que eu tenha uma impressão errada dela, tá? Mas eu vou fazer a minha avaliação com esse produto aqui. Depois a gente usa com a minha preparação de pele que eu costumo usar, corriqueira. Não gostei da forma como ela espalhou com o pincel. Eu sou bem acostumada a usar pincel. Não gostei do jeito que ela tá na pele. Não sei se é o tinted, que é muito seco. Não tô gostando da textura. Eu vou dar acabamento com a esponja pra ver se só é a forma de aplicar que não deu certo, tá? Eu achei que ela ficou bem seca na pele. Pode ser o efeito do tint, de como eu disse. Mas eu achei que ela ficou bem seca na pele. Tem uma cobertura bem bonita, leve, né? Como eu disse. Sem deixar rebocão. E tá bem seco, tá? Eu não gosto muito desse efeito tão seco. Prefiro mais hidratante, tipo a da Nina Secrets. Mas eu achei que ela ficou com acabamento aqui, bem parecido com aquele outro Skin Perfection, da Eudora também. Agora vamos pra paleta de sombra, que é porque eu mais tô empolgada. Essa aqui, ó, é da Essence. É muito barata essa paleta. Eu vou deixar o preço passando pra vocês. É bem acessível. Eu achei linda a seleção de cores. Quem me segue aqui sabe que eu adoro make colorida. Mas eu também gosto das neutras e eu tô muito na vibe das neutras. Eu amei essa paleta toda neutra. Achei que vocês vão gostar bastante. Agora vamos ver se ela realmente é boa. Esse é o swatch. Pode observar que as cores são muito pigmentadas. Inclusive esse tom mais claro, que é um beige, que é muito difícil de pigmentar. Inclusive em paletas caras, ele é muito pigmentado. São tons quentes pra neutros, muito elegantes. Os cintilantes são belíssimos, tá? O vídeo não tá fazendo jus ao cintilante. O cintilante tem um acabamento bem fino, bem elegante, tá? Ele não é metalizado, não. Ele é cintilante. Bem bonito mesmo. São todas muito pigmentadas. Esse marrom mais escuro é lindíssimo também, como vocês podem ver. Bem pigmentado, ó. Bem intenso. Consegui fazer um olho bem dramático. Esse marrom mate aqui, mais claro. É um ótimo tom de transição. Tem um marrom bem quentinho, que deixa as makes bem bonitas, né? Dá uma esquentada em makes mais frias. É uma paleta muito, muito coringa, como vocês podem ver. Eu tô apaixonada pela seleção de cores e pela qualidade. Bom, aí eu vou tentar usar o máximo de cores possíveis. Ainda não sei o que eu vou fazer, pra ser bem sincera. Mas vamos começar. Vou começar com essa cor aqui, ó. Encostando de primeira aqui, super pigmentou. Ela é bem esfarelenta, tá? Pra mim não é um problema, desde que ela pigmente. E ela super pigmentou aqui, ó. Na minha pele, ela ficou mais quente do que é na paleta, tá? Não sei se vocês conseguem perceber aí. Nessa cor aqui, ó. Pigmentou também, gente, ó. Em cima da outra, inclusive, pigmentou bem. Consigo ver as duas cores, que é bem legal. Ela ficou um pouco mais intensa do que a cor que apresenta na paleta. Que não é um problema pra mim, tá? Agora, eu acho que eu vou vir nesse tom aqui, ó. Mais intenso. Um pincelzinho assim, ó. De depositar, mais preciso. Ela é bem aveludada. Nossa, e caiu bastante aqui embaixo, olha. Acesso aqui. Porque ela é bem esfarelenta, gente. Cai mesmo. E ela manchou um pouquinho na hora de limpar. Pra mim, não é um problema maior isso, não. Mas, realmente, essa cor tá super pigmentada. E é, realmente, a cor exatamente que tá na paleta. É um marrom bem neutro. É um marrom que todo mundo precisa ter. Até agora. Vou vir com o segundo pincel, com a segunda cor. Pra esfumar aqui as bordinhas dessa sombra. Vou vir nesse tom mais claro aqui, mate. Eu vou tentar iluminar aqui, ó. Abaixo da sobrancelha. Bem pigmentada essa cor também. Como vocês podem ver, né? Vou vir com o primeiro pincel, só pra esfumar o encontro aqui. Agora, eu vou vir na cintilante. Vou começar com essa cintilante aqui, ó. Que é um rosê. É um tom de marrom mais quente. Gente, eu não tinha nem encostado nessas sombras, mas olha. Parece super pigmentada. Vamos ver aqui. É bem aveludada ao toque, ó. Bem pigmentada. É uma cintilante muito bonita. Com um brilho bem fino, bem delicado. Não é metalizada não, tá? Ela é cintilante. Ela tem um brilho mais discreto. Bem bonito. Vou vir com um pincelzinho, assim, bem achatado. Pra tentar subir com ela um pouquinho mais. Funcionou, mas como qualquer outra paleta, funciona melhor com os dedos, né? Mas eu quis mostrar com o pincel também pra vocês, que eu acho bem justo. Agora eu vou vir nesse tom dourado aqui, cintilante, com um pincelzinho, assim, pequeno. Peguei bastante sombra, ó. E vou vir com o pincel com uma bruma molhando. Passei o lápis marrom abaixo aqui na linha d'água, na pálpebra inferior. E vim com a sombra marrom mais escura que a gente usou. Agora eu vou vir com esse tom aqui, ó. Que a gente não usou ainda. Pra esfumar aqui. É um tom de marrom mais frio, que é difícil encontrar em paletas, né? Eu gosto muito, acho muito elegante. Ele parece bem pigmentado também, porque, olha, pigmentou mesmo aqui nessa área, já tá tendo super selado. Pincelzinho assim, vou vir nesse tom cintilante aqui, ó, mais claro. Vai iluminar o canto interno. Nossa! Gente, muito pigmentado. E uma cor linda, um tom de pérola. Bem lindo. Adorei. Linda a cor. Aqui pro canto interno é aquela cor perfeita. Vou tentar usar essa cor aqui, que é bem neutra, quase fria, pra tentar fazer um contorno no nariz, pra ver se vai servir pra contorno. Ele fica um pouco mais quente que no pan, pelo menos aqui na minha pele, porque apresenta na paleta. Mas é uma cor que dá pra usar como contorno, sim. Gente, update da pele, tá bem seco, ó. Tá marcando aqui. Aqui, ó, ao redor do nariz, não tá bonito também. Provavelmente a mistura dessa base seca com esse primer seco, tá? Eu acho que os dois produtos são bons, mas deveriam ser usados separadamente. Só pra atualizar vocês aí. Temos pra testar de blush essa paleta da RK by Kiss, Bear Blushes. Que eu achei ela linda. Ela é bem antiga essa paleta, só que eu comprei só agora. E o preço dela é maravilhoso. E eu achei... As duas opções de cores são belíssimas, gente. Eu comprei mais essa, que pareceu menos quente. Eu gosto de blushes mais neutros, frios. Não que eu não use o quente também. Essa aqui é a cor... Living Bear? Será que é a cor? Acho que sim. Lindos tons, né? Vou usar esse aqui. Eu acho que isso aqui é iluminador, né, gente? Deve ser. Olha, é pouco pigmentado. Ele não entrega pigmentação demais na primeira camada. Mas é um produto fino, bom de construir camada. Então, é bom pra evitar a chinelada, né? Produtos assim, é bom que a gente não pesa a mão. Dá pra construir camada com ele. Vou pegar um pouco desse tom aqui também. Ele tem uns brilhinhos no pan. Eu acho que esse daqui... Olha, esse aqui é um pó claríssimo. Isso aqui deve ser blush pra alguém, gente? Acho que não, né? Ah, ele parece ter uma leve cintilância. Mas eu acho que como iluminador ele não deve servir também não. Porque parece pouco iluminado. Olha, diferente. Gente, não sei. Vou passar aqui. Ah, ele ilumina assim um pouco, gente. Mas meio branco pra mim, né? A gente pele bem clarinha vai ficar ótimo. Tenho paleta pra testar de iluminador, que eu sei que todo mundo ama. Esse aqui é Choose Your Glow, da Essence também. Um preço super excelente, gente. Vem assim, ó. Com espelho. Olha que lindo. Tem espelho. Vem com um plástico aqui. Olha que as três cores são belíssimas. São lindas. Pena que só dá pra pele muito clara. Vou fazer aqui uma swatch pra vocês. É Summer Glow, Major Glow e Candlelight Glow. São bem clarinhas, né? Uma com o subtom um pouco mais rosado. Uma com o subtom mais champanhe. E a outra um pouquinho mais dourado. Mas as três bem clarinhas mesmo. Parece que tem uma textura bem fininha. Pincel da Macrylan W143. Vou testar o Summer Glow. Nó. Bem potente, gente. Eu não tava esperando que seria potente assim, não. Nossa, bem potente. Muito potente. Não tem glitter. É uma fórmula só cintilante. Aliás, tem pouquíssimos glitters perdidos no meio dela, ó. Bem bonita essa cor. Quase clara demais pra mim. Nossa, mas ele é muito potente. Lindo. Bem potente. Do outro lado, eu vou testar outra cor. Vou testar esse do meio, mais perolado. É, esse aqui já é um pouquinho claro. Só que ele se mescla bem com a pele, gente. Porque ele quase não tem fundo de cor. Apesar de ter muita cintilância, eu não achei que tem fundo de cor. Pegando pouco assim, ó. Dá pra mim usar. Mesmo sendo mais moreno, ó. Não fica ruim. Esse do meio, que é mais claro, é bom pra dar aquele estourinho. Só o estourinho aqui, ó. Ó. Pros lábios, eu tenho um lápis labial da RK By Kiss. Que eu acabei de abrir agora na cor nude rosê. Eu ouvi falar super bem desse lápis há muito tempo. Queria muito testar. Tá? Vou fazer um swatch aqui pra vocês. A cor dele é linda. É um nude rosê bem frio, assim. Ah, lindo. A cor é linda. Como não tinha nada novo pra testar de boca, eu passei um batom vermelho já antigo da Eudora. É, e me diz aí o que vocês acharam pra fazer um breve resumo. É, começando pelo Tinted. Eu achei ele muito seco. Acho que quem tem pele oleosa vai gostar bastante. Pra mim, talvez, eu tenha que hidratar a pele um pouco mais. Eu tenho que usar mais vezes pra falar. A base aqua da Eudora, eu achei que também ficou muito seca. Mas, de repente, é por causa do Tinted, que era muito mate. Vou voltar a testar. Eu acho que a cor dela ficou um pouco clara pra mim. Não sei se eu consigo usar ela, de repente, no inverno. Total cover da Dalla, eu gostei. Principalmente pelo preço. Não é melhor que o da Maquie. Mas tá ok. Ele acumulou bem pouco e cobriu bem as minhas olheiras. Achei bem digno. A paleta de sombra, eu achei maravilhosa. Sério, me impressionou muito. A primeira paleta que eu comprei da Essence foi um total fracasso. Tanto que eu passei ela a primeira vez depois que eu usei. Essa é muito boa. Tem tons muito usáveis. Eu consigo fazer um olho, assim, dramático. Eu consigo fazer um olho bem dia a dia. Eu vou trazer um olho bem dia a dia com ela pra vocês também. Me diz nos comentários se vocês querem. A paleta de blush eu achei ok pelo preço. Ela é bem boa. Eu só não me impressionei pela cor. Eu achei que fosse ser um pouco mais fria. Não sei porquê. Ficou bem quentinha. Eu sei que a maioria das pessoas prefere esse tom mais quente. Então, quem gosta de blush quente vai gostar bastante dessa paleta. E o preço dela vale muito a pena. Ela é muito aveludada e muito fina, a fórmula. A paleta de iluminador eu achei incrível. Incrível. Eu não esperava ser tão bonita. Tô bem impressionada com o iluminador. Eu amei essa fórmula. O preço também é imperdível. Eu achei ela bem bonita. Vem com espelho. Eu gostei bastante. E me conta aí o que vocês gostaram. O que acharam da make. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.